... Vamos deixar... Maria Pilar primeiro! Bate a mão Bate a mão sim Olha e sabe nadar Acho melhor tirar o óculos Está embaçado demais Tirar o óculos Está muito embaçado Quer tirar o óculos filho Quer tirar o óculos Está embaçado Olha esse neném já está nadando Nossa Deus do céu Bate a mão Vai te mostrar É pegos cair É pegos cair Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tchau Vem cá eu vou te ajudar O que é isso? Fique em pé. Fique em pé pra você dar o pelo bonito igual a ela. Vem cá, deixa eu falar mais assim. Tá bom. Estou perdendo? Boa Maria! Sabe, boa, 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 boa. Vem cá... Vem cá, vem cá. Vem cá roa packa... Vem cá, coa, 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 coa... Pula. Fula, peixinho! Chá, chá, chá. Fula, peixinho! Chá, chá, chá! Pula! Confira. W появ gestures. Fiu! Olha muito bem, amor! Tchau! Fui! Fui! Meu babu, amいてi, amor. Pera aí, eu vou ajudar. Pera aí, eu vou ajudar, não tem rabinho dentro de a orelha, o rapazá, o rapazá, o rapazá, o rapazá, o rapazá, o rapazá, o rapazá. Pera aí, eu vou ajudar. 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 Eu vou ajudar. Eu vou ajudar.